Continua a existir esperança nos adeptos do Passos de Ferreira de que a equipa pode consubstanciar o estatuto que tinha de candidato à entrada para este campeonato. Atenção que pode haver aqui um cruzamento. E um falhanço e autobolo! Ganchas! Mete o pé à bola e trai claramente o guarda-redes marafona a dar o primeiro à equipa do Avos na partida. Infortunio, claro, do camisola 4 do Passos de Ferreira num cruzamento que até parecia não darem nada mas daquele desvio de Ganchas trai claramente marafona a Sílvio para o desespero do central porque não era isto que queria fazer. É, claramente. Nem quer acreditar Pedro Ganchas no que acaba de acontecer. Trai de facto o seu guarda-redes. Trai também a própria ação naturalmente que queria ter neste lance. cruzamento de Vasco Lopes tem esse mérito e depois Ganchas com o pé esquerdo. Não é o preferencial do central formado no Benfica. Acaba por a bola caprichosamente ir na direção do seu próprio avaliz. A marafona nada podia fazer. Nenhum deles se aproximou da bota. Mantiveram-se mais atrás para que os dois médios que estavam mais perto da zona deles também não fossem para lá para criar mais espaço. E atenção, pode ser o segundo e não é por muito pouco. Nené. Rapidíssimo, apesar dos 40 anos. Insisto, Passos. Jogada já dentro da área. Atenção, pode haver o remate. Grande defesa. Espetacular a intervenção do homem que tem na imagem. Está a bola para Zé Ricardo. Bom cruzamento. Ponto a pé é um grande golo. Minha nossa. A desmarcação dele também é espetacular. Atacar o espaço. Atacar aquela boa. É no lado. Agora de jogo. Estava no limite. Estava no limite. Pode aqui com ganchas criar muito perigo. Passou. Ajeitou. Dá na área. E depois atrapalha-se completamente. É um trabalho agora à direita. Remate para fora. Petardo de Gorbi. Tentou em potência, mas também em colocação. Estamos a rever outra vez este lance. E de facto ele toca no jogador das aves. Este é um momento importantíssimo no jogo. Pode ser decisivo. O Nené faz o 2 a 0 aqui ao minuto 79. Portanto o Aves tem tudo para se tranquilizar e segurar o jogo até a final. Portanto se o Nené não fizer gol, aí sim o jogo continua tudo em aberto. Com o passo ainda a tentar. Bateu e aí está. 2 a 0 para o Aves. Aqui a rumar a mais 3 pontos na 2ª Liga. Irrepreensível a execução do Nené. Com muita calma a depositar a bola no fundo da baliza dos castores. Sr. Silvio. Aí vão 8. Aí vão 8 para a conta pessoal de Nené na 2ª Liga. Sem espinhas. Batido este penalti na cara de marafona. Conseguiu iludir o internacional português e fazer o 2º do Aves. Nené é cimento. A posição de grande goleador desta equipa Aves, da equipa orientada por Jorge Costa. 8 golos numa equipa que marca pouco nesta 2ª Liga tem o melhor goleador. É de facto, tinha 16 golos, passa a ter 18. Tinha 16 no início da ronda. e portanto, digamos que quase a metade dos golos pretensia ao Nené. Luca! 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 E é 2 tempos. Marafona a dominar. Cá estão os 3 apitos que sinalizam o final da partida no estádio do Clube Desportivo das Aves. Aves 2, Passos de Ferreira 0. Marafona a dominar. Marafona a dominar. Obrigado.